Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo concernente a tal queda de satanás como eu tinha esboçado, eu tenho um livro de Ezequiel, capítulo 28, cerca de nome, eu tenho outro livro e aí algumas pessoas, eu fiz um vídeo acerca de Ezequiel, 14, Ezequiel, 28, eu tenho meu livro e aí as pessoas, assim, quando as pessoas não conseguem refutar os textos dos quais eu utilizei as pessoas as partem para pegar versículos isolados para dizer que houve uma queda de tal de satanás acerca de Apocalipse também, eu já tenho um vídeo aí no YouTube, tá certo? bom, aí me alegaram, Lucas 10, 18, que faz menção sobre a queda de satanás aí Lucas 10, 18 diz assim mas disse-lhes, eu via satanás como o raio cair do céu aí eu coloquei a expressão em grego bom, e as pessoas querem alegar que esse versículo se refere à queda de satanás bom, eu vou analisar os pormenores desse versículo e depois eu faço uma análise contextual para ver se realmente esse versículo aplica-se à queda de satanás outra questão que as pessoas têm que separar é a queda de satanás, que todo mundo acredita ela aconteceu antes da humanidade ou após a humanidade? essa é a questão vamos utilizar a bíblia? aconteceu antes de Adão ou após Adão? e se foi após Adão, o que aconteceu? se foi antes de Adão, o que aconteceu? e qual a referência bíblica sobre isso, tá certo? mas vamos ver se em Lucas 10, 18 aplica-se também a tal queda de satanás antes ou após a humanidade que período foi esse? diz assim, eu peguei a expressão em grego mas disse-lhe, que é a expressão eipidealtois a abertura eipidealtois, essa expressão em grego, mas disse-lhe é provável que seja do escritor e não da pessoa de Jesus pois o mesmo faz uso em outras passagens a expressão mas disse-lhes aqui transmite como um ditado individual o qual o escritor ou a sua fonte explica sobre o sucesso da missão de 70 então, já essa expressão está esboçando uma regra contextual que é a missão dos 70 os quais foram designados para exercer o seu ministério e vamos saber que ministério foi isso a segunda expressão em grego, etéoron é perceber, ver, entender eu vi, né, que tá lá no português eu vi, satanás como um raio que é do céu, né o verbo etéoron está no modo indicativo então, se a pessoa não conhece grego fica difícil outra coisa, muitas pessoas têm a maneira de citar o versículo não explicado, mas vamos lá então, o verbo já está no modo indicativo vou explicar isso para você o que isso demonstra isso informa que a declaração pode ser verdadeira ou não não quer dizer que a declaração é verdadeira pode ser ou não ou seja, o modo indicativo afirma fatos como se fosse uma realidade como se fosse uma realidade além do mais, o verbo está no tempo imperfeito e isso expressa uma ação que foi contínua por algum tempo no passado, mas que já cessou então, o que isso vai demonstrar? eu vi, como se ele estivesse vindo de uma forma contínua ou seja, ele está caindo, está caindo ah, caiu ou seja, ele vinha, caindo pronto, cessou, caiu pronto, ele caiu então, o tempo imperfeito expressa uma ação que foi contínua por algum tempo no passado, mas que já cessou beleza satanás, o vocábulo o escritor do evangelho de Lucas até agora, até esse texto usou a expressão diabo não usava satanás, era diabo aqui no texto, nesse texto, nesse versículo e no restante do evangelho satanás, será a terminologia escolhida aí 11, 18, 13, 16, 22, 3 e 22, 31 em atos, ambos os termos são encontrados satanás, ou satanás ou a satanas é uma forma helenizada do termo hebraico-aramaico para adversário utilizada, entre outros termos como nome para o chefe dos poderes sobrenaturais do mal depois nós temos a expressão como raio rous astrapen a legião de Lucas 10, 18 é uma transmissão de Lucas este é um contexto que descreve exorcismos dos discípulos como testemunhas da derrubada de satanás agora você vai entender o que é a queda de satanás queda de satanás no céu como um raio é, portanto, uma imagem dentro de sua súbida perda inexorável do poder devido à chegada do reino de Deus na obra de Jesus e seus discípulos esse é o sentido da queda de satanás no texto vamos pegar o vocábulo cair que é peçonta o verbo peçonta está no aoristo e indica o sucesso dos 70 então não tem nada a ver ou seja qual o contexto aí eu vou chegar nesse contexto não tem nada a ver então até aqui queda de satanás antes da humildade ele quis ser mais do que Deus sobre isso aí Isaías 14 eu fiz um vídeo aí você aquela querubim ungida aquela história de outra em Isaías 28 então não sei de onde vocês vão alegar a queda de satanás se for para pegar então uma coisa que ainda vai acontecer que ele cai a raça terça parte das escritas apocalipse eu tenho um vídeo aí no youtube também o uso do participio aoristo para o verbo cair peçonta garante que a referência é para uma queda final e não uma inversão temporária vamos para a análise contextual aí qual é o contexto do versículo aí de Lucas é o versículo primeiro que é o início versículo 17 versículo 19 para vocês entenderem o raciocínio diz assim e depois disso designou o senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face de dois em dois em todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir versículo 17 e voltaram 70 com alegria dizendo senhor pelo teu nome até os demônios nos sujeitam versículo 19 aí vem o 18 que eu via satanás como vai acabar só aquela história toda 19 eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dando algum bom tem-se aqui uma imagem gráfica interpretando o que está acontecendo no ministério de Jesus ou dos seus discípulos é no ministério dos discípulos tem-se um relato de uma experiência visionária por Jesus neste último caso é uma visão do que já aconteceu do que está em processo de acontecer ou do que vai acontecer no futuro escatológico são as perguntinhas que eu faço aí para vocês tá os discípulos notam que os demônios tinham saído das pessoas pela autoridade de Jesus através deles o que Jesus quis dizer com a expressão eu vi a satanás como um raio caído do céu vamos ver Jesus viu como em uma visão satanás caindo do céu como um relâmpago isto é a partir de um lugar de poder durante o ministério desses discípulos ou seja satanás sofre uma derrota notável com esses discípulos que foram expulsar demônios portanto o texto e o contexto não estão se referindo a uma queda de satanás antes da humanidade e sim uma queda ou fracasso do seu poder no exercício dos discípulos esse é o contexto não tem como correr disso não tem como correr nesse contexto tanto que o versículo 19 deixa claro que Jesus tinha dado dedoca o verbo indicativo perfeitativo poder para esses discípulos sobre as forças do inimigo é provável que o emparelhamento de cobras e escorpiões que está no versículo 19 seja baseado em Deuteronômio 8.15 em números tal 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 para escorpiões reis etc e tal com um pouco de mais confiança pode-se sugerir que o pisar seja uma metáfora dependente do Salmo 91.13 onde a cobra venenosa e pitão está entre as criaturas perigosas outra questão é que Jesus muitas vezes fez uso de uma linguagem figurada embora tal linguagem foi frequentemente interpretada literalmente houve momentos de Jesus fazer uso de figuras de linguagem e essas figuras de linguagem foram interpretadas de forma literalmente na passagem imediatamente anterior versículo 18 o Senhor usou linguagem simbólica quando ele falou de Satanás caindo do céu como relâmpago em outros lugares Satanás é chamado de dragão e serpente como Apocalipse 12 por que deveria ser estranho disse também que em Lucas 19 o domínio do príncipe do mal seja chamado de cobras e escorpiões uma pergunta que eu faço porém tem que ser uma linguagem simbólica você está usando serpentes no plural tá e não serpente no singular para aplicar a Satanás não é intenção de Satanás para envenenar as mentes dos homens e transmitir o avião da morte a todos que se opõem a ele pergunta que eu faço não há registro de qualquer cumprimento literal dessa afirmação a verdadeira interpretação é igualmente corroborada pela expressão explicativa eu vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo então tudo citado na figura de Niguari o versículo em si não retrata a queda de Satanás nenhum conforme todo mundo entende que ele se rebeldeu lá contra Deus lá na eternidade e aí caiu esse versículo de Lucas 10,18 não se aplica a isso se aplica ao que? ao poder a ganância a autoridade no momento que os discípulos estavam praticando o exorcismo em outras palavras expulsando o demônio tá certo senhores? esse é o contexto então essa queda de Satanás não tem nada a ver lá foi nesse período aí nesse sentido aí que Satanás caiu em Lucas 10,18 tá certo? se você quiser esses bolsos depois você entra lá no meu site www.professorfavosabino.com.br e adquire esse bolso lembrando que o curso de hermenêutica o valor promocional encerra-se no final desse mês e para o mês que vem um curso de exegésis sempre com valor promocional até o final do mês depois torna-se ao valor real quem queria aprender hebraico e grego o curso já está disponível lá no site também tá ok? um abraço até a próxima aí tchau, tchau